Lesão do Léo Silva aqui, o alterante pós, espera que seja a última, viu Fael? Se é a última? Não, o Fael vai quebrar o Léo. Não, assim, uma unha encravada então e não se fala mais nisso. Eddie Carlos tem a chance. É, infelizmente Léo, sofreu essa lesão aí, mas é como nós dizemos, né? Temos que estar sempre preparado porque nos momentos mais importantes do campeonato aparecem essas oportunidades. Então, cabe ao atleta estar se preparando para nesses momentos suprir a altura e continuar dando sequência nesse bom trabalho que o Léo vinha fazendo aí. Você escolhe ou ficar lamentando, no canto reclamando, ou trabalhar e esperar o seu momento. Eu opto sempre a trabalhar e esperar o meu momento, porque se eu ficar reclamando pô, eu não estou jogando titular, pô, tantos jogos que eu não jogo, o treinador não gosta de mim, não joga, não sei o quê. Se ficar procurando esse tipo de coisa, quando aparecer a oportunidade, você não consegue nem dar conta do seu. jogador bagagem de jogos, não é bagagem de experiência profissional, porque ele é muito experiente. Mas eu digo, ele não tem a mesma carga de jogos que tem o Léo, mas é um jogador experiente, né? Que com certeza vai cobrir a falta do Léo tranquilamente. A gente não se preocupa com isso, não. Não é parte muito minha, né, de falar disso. Seria mais o Levi especificamente. Mas todos vocês conhecem o Léo, o cara é um atleta exemplar. E vai com certeza suprir a falta... Desculpa, o Ed, né? Vai suprir a falta do Léo tranquilamente. E vai com certeza suprir a falta do Léo tranquilamente.